E você, capitaneando esse trabalho, que nós consideramos muito importante, toda a sua equipe, dizer que a revitalização do centro da cidade é um dos eixos do desenvolvimento econômico, e isso é muito bom, já que o comércio representa, contribui com 70% dos empregos em todo o Brasil, é mais de 50% do PIB, então a revitalização do centro, que ao longo dos anos, assim como em outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Santos, retomam a questão de revitalizar o centro, porque houve essa migração para os bairros, até mesmo pelos tempos atuais, pela internet e outros, e outras circunstâncias. Então, o centro da cidade, para nós, é muito importante. E ele pode ser resgatado através de novas formas de se trabalhar, que pode ser também a questão do entretenimento, do lazer, do serviço, e o comércio nosso, como disse o Shakur, faz parte da nossa história. E ele também vai representar e ajuda no desenvolvimento econômico. Então, como o comércio, como o centro da cidade, é o coração, né, o centro, é o coração da nossa cidade, espero que com o projeto, ele volte a bater mais forte. Parabéns e obrigado pela presença de todos. Obrigado. 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 Obrigado.